Já imaginou iniciar seu próprio negócio em um dos mercados mais promissores do mundo? O mercado de venda direta e multinível representa uma evolução de um segmento onde o Brasil ocupa o quarto lugar no mundo, faturando mais de R$ 45 bilhões no último ano. E é por isso que a Zerum Company te convida para ser um de nossos empreendedores nesse mercado tão promissor, com uma forma simples de iniciar, fazendo o seu próprio horário de trabalho e com um alto poder de ganho. A Zerum Company é uma empresa especializada no mercado de venda direta e multinível, distribuindo assim produtos e serviços de primeira necessidade e de alto poder de giro, além da nossa exclusiva plataforma de treinamentos presenciais e à distância, capacitando o nosso empreendedor a esse mercado. Funciona assim, ao se tornar o empreendedor da Zerum Company, você pode consumir produtos e serviços com até 50% de desconto e revender ao cliente final com até 100% de lucro, criando assim um elo entre a empresa e o consumidor, resultando no seu lucro. Além de ser um canal revendedor, você poderá gerenciar sua rede, que além de consumir, irão revender os produtos e, eventualmente, também montarão suas próprias equipes. Hoje, na Zerum Company, existem mais de 100 home stores, que são os nossos pontos de apoio para os empreendedores, que ajudam no desenvolvimento das atividades com o fornecimento dos produtos à pronta entrega. Nós seguimos as principais tendências do mercado mundial, com qualidade e preço justo na criação dos nossos produtos. Com isso, criamos um portfólio que assegura você e sua equipe a ter uma carteira de clientes recorrentes e, prontamente satisfeitos, que consumirão com você várias e várias vezes. Na Zerum Company, você terá a chance de ganhar dinheiro de várias formas, economizando, revendendo e criando sua rede. Quanto maior for sua dedicação, maiores serão seus ganhos, pois incentivamos o empreendedorismo e acreditamos na meritocracia. Entre em contato agora mesmo com o empreendedor Zerum Company. Aqui, na Zerum Company, o seu sonho é o nosso plano.